Paz do Senhor, seja bom todos, pelo Teu assento, querido, obrigado pela Tua recepção e gentileza. Meus irmãos, eu sou grato a Deus, porque o Senhor nos concede mais um dia de vida em Sua presença e a oportunidade de estarmos neste mundo, oferecendo a Ele o nosso amor e a nossa adoração. Porque Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Foi bem dito pelo pastor Aguirre, que o nosso culto é um culto racional. O apóstolo Paulo afirma isso. Porque somos seres racionais que sabemos quem estamos adorando e sabemos quem é digno da nossa adoração. Porém, o Espírito Santo inspira João para escrever no capítulo 4 do Evangelho que leva o seu nome, e no capítulo 23 e 24, que Deus é Espírito e se importa, que assim nós o adoremos em Espírito e em verdade. O nosso culto é racional, mas também é um culto espiritual, porque a Igreja está cultuando ao Deus que é espiritual. Por gentileza, abre a sua Bíblia, Números, capítulo 13, e iremos ler o versículo 27 até o versículo 31. Eu quero também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, do pastor Edir, do povo pela vida, do nosso vice-presidente, pastor Amazel, pela oportunidade que me deram de nesta noite poder fazer uso desta tribuna, igualmente deste microfone, para verbalizar a poderosa Palavra do Senhor. Quero ser rápido, porém conciso em minhas palavras. Quem encontrou Números, capítulo 13, versículo 27, ao 31, por bondade de caminho? Amém! Está escrito assim. Recontaram e disseram, fomos a terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra, é poderoso, que as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Aráquia. Os amalequitas habitam a terra do sul, e os efeus e os jeruzelos e os amoveus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então, Calebre fez calar o povo perante Moisés e disse, subamos amosamente e possuamos-a em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram, disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Amém. Meus irmãos, baseado neste relato bíblico, eu quero vos transmitir a palavra do Senhor, subordinando-me ao tema, previsão ou provisão. Todos nós sabemos que Deus fez uma promessa a Abraão, e esta promessa era que os seus filhos, a sua herança, a sua troia, fosse tão numerosa, que não pudesse ser contada. E Deus ainda diz que esta descendência herdaria uma terra que manda de Timel. Todos sabemos que Deus cumpre a primeira parte desta promessa, quando o povo ainda está no Egito, porque ali se modificam, e ali crescem em número, e cumpre-se então a primeira parte desta promessa, que é os filhos de Abraão, a sua descendência, ser tão numerosa, a ponto de não poder ser contada. Deus liberta este povo, com o intuito de colocá-los na terra prometida, e cumprir cabalmente a promessa, que fez Abraão. O interessante é que, quando este povo está palinhando no deserto, em direção à terra que Deus prometeu a eles, Deus orienta Moisés de maneira que possa levantar 12 representantes, um de cada trinta, de maneira que pudesse ir até a terra prometida, a terra que manda de Timel, e pudesse visualizar a promessa de Deus, e a promessa que Deus havia feito a eles. E quando retorram desta jornada, chegam até Moisés, afirmando que a terra de fato era bela, a terra era muito boa, era um lugar que verdadeiramente manava leite e mel. E alguém ainda disse que os cachos e uvas eram tão grandes, que careciam de mais de um homem, para que pudessem carregar, de fato a terra era boa. Mas quando observam os obstáculos que ali existiam, voltam a Moisés e diziam, é impossível que nós possamos herdar esta terra, porque ali habitam gigantes, os filhos de Aná, e outros povos habitam esta terra. impossivelmente teremos condições de entrar nesta terra. O que é mais digno da nossa atenção, irmãos, é que Josué e Karek, acreditando na promessa a qual Deus havia feito a Abraão, e consequentemente a eles, dizem, não tem problema, não importa o tamanho dos nossos inimigos, porque se Deus nos prometeu, Deus irá cumprir a sua promessa. Dentro deste tema, eu quero com alguns minutos e descobrir com os irmãos, a previsão é na verdade uma tentativa de enxergar o futuro, porque não dizer, um momento ansioso em que a pessoa tenta definir qual será o destino de uma atitude ou de uma pessoa, ou dela mesma. Interessante, irmãos, que normalmente as previsões são baseadas naquilo que a pessoa ouviu, nas experiências que outras pessoas tiveram, e nas suas próprias experiências, quando algo que seja desafiador, começam a tendenciar e a fazer uma previsão, que é dizer, não poderemos conseguir, ou eu não posso conseguir, não posso atingir, não posso chegar, e se alguém perguntar porquê, ele vai logo dizer, porque teve uma experiência anterior e não conseguiu, ou porque alguém passou por uma situação similar e também não conseguiu, ou porque alguém falou a respeito de alguém que não conseguiu. O interessante, irmãos, é que dentro deste contexto, analisando um pouco a questão psicológica, acredita-se, na verdade, afirma, a palavra é esta, afirma a psicologia, que o ser humano, ele é dotado de três mentes, a mente consciente, que é essa que nós estamos em alteração agora, pastor. A mente consciente é aquela que avalia, aquela que observa, aquela que toma uma certa precisão, mas também existe a mente subconsciente, e esta mente subconsciente, ela é, na verdade, um acervo, um arquivo de crenças que as pessoas passaram a obter durante a sua jornada. Eu li uma coisa semelhante, onde dizia que os nossos pais foram inconscientemente pessoas responsáveis por implantar crenças em nós. Eu lembro quando eu era criança, brincando com os meus irmãos, e a minha mãe dizia, menino, para com isso, muita alegria é sinal de tristeza. E dizia repetidas vezes, eu não existo. Em um dado momento da minha vida, todas as vezes que eu iria passar por algo que me traria de alegria, algo me puxava para trás e eu dizia, muito, muita alegria é sinal de tristeza. E eu ficava tentando entender por que é que as minhas emoções se apalavam, por que é que eu não conseguia, de fato, ter a alegria que eu queria ter. Então, passei a pesquisar, passei a aprender, entender que as crenças que nos limitam, as crenças que nos colocam em uma posição de alguém que começa a estabelecer previsões daquilo que pode acontecer, mesmo não sabendo o seu resultado, é infusão da nossa mente subconsciente, onde estão as nossas crenças. E também existe a mente inconsciente. Esta mente, ela é responsável, por exemplo, pelo funcionamento dos nossos órgãos, eu não preciso pensar. Oração bate, vim, filtra, fígado, faz o meu trabalho, eu não preciso, por que? A minha mente inconsciente faz isso por mim. Só que, normalmente, quando eu passo por um processo que me traga medo, que me traga algo desta natureza, o meu subconsciente armazena, manda informação para a mente inconsciente que aquilo era um perigo para mim. Existem pessoas que quando recebem uma oportunidade que pode mudar a sua vida, ficam com tanto medo que preferem não participar daquilo, porque aquilo a sua mente inconsciente começa a dizer vai fazer mal para você, não faça isso, joga a adrenalina na corrente, sangue a pessoa logo que assista aquilo, começa a fazer previsões, eu não vou conseguir me formar, eu não vou conseguir um trabalho melhor, eu não vou conseguir uma promoção no meu emprego, eu não vou conseguir nada, mas por que que isto está acontecendo? Mas pastor, se foi Deus que fez a minha mente, se foi Deus que me fez, por que é que a minha mente então, tenda me sabotar tanto assim, dizendo para mim que eu não posso, mostrando para mim uma imagem mental que eu não tenho condições, na verdade irmãos, Deus fez tudo perfeito, porém na queda do homem, no pecado original, tudo ficou bagunçado, e aquilo que era para nos favorecer, passou a nos descontivar, nos limitar, nos trazer uma menção de que nós não iremos conseguir, e quando eu falo acerca disso, eu olho para este relato que aqui nós temos, e eu vejo exatamente isto acontecendo, um povo que havia vivido por mais de quatrocentos anos em terra estrangeira, boa parte destes anos, vivendo como escravos, trabalhando contra a sua vontade, sendo impedidos de poder cultuar ao seu Deus, e de poder fazer aquilo que eles gostavam de fazer, um povo agora que está caminhando no deserto, que está mesmo vendo o Deus livrando, mesmo vendo o Deus abençoando, mesmo vendo o Deus fazendo grotar água da rocha, mesmo vendo o Deus fazendo águas amargas, se tornarem águas doces, mesmo vendo o Deus mandando do céu para alimentá-los, mas quando olham aquele impedimento, aquele obstáculo, logo começam a se lembrar, parece que eu posso entender a mente subconsciente daquele povo da ministéria espírita, mandando informação para o seu corpo e dizendo, vocês não podem porque vocês são escravos, eu posso ver, posso entender a mente subconsciente ou a mente subconsciente daquele povo, começando a mostrar para eles que aparentemente aquilo não seria possível, só que eu louvo a Deus, porque enquanto haviam dez pessoas que estavam temendo e fazendo ou pelo menos tentando fazer uma previsão de que não conseguiriam herdar a terra prometida, havia duas pessoas que acreditavam na promessa, que mesmo que a mente subconsciente ou mesmo a mente inconsciente estivesse mandando estímulos para os neurônios, afirmando o que não dava rompendo irmãos a barreira daquilo que era natural, porque enquanto eu vivo natural, a minha mente vai me dizer que não pode, que não vai, que eu não consigo e nem é odiado irmãos, é a nossa própria mente, mas quando eu tomo um passo e subo um degrau, subo um nível e subo para o sobrenatural de Deus, aquilo que parecia que não dava, Deus coloca fé, Deus põe graça, Deus põe coragem e a Bíblia nos diz nesta noite que dois homens falaram, nós podemos e nesta noite Deus te traz nesta casa para dizer para você, eu não sei qual é o teu desafio, eu não sei o que você precisa fazer aí nesta semana, eu não sei o que você vai passar, mas de uma coisa eu sei que Deus é contigo, quem fez a promessa foi Deus, quem te levantou foi Deus, Deus está do teu lado, eu uso as palavras do profeta Isaías para te dizer, quando passares pelas águas, elas não te somam e agirão, e quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, pode que é gigante, mas a graça de Deus desta noite te empodera, você vai alançar, você vai conquistar, porque Deus é contigo. Alguém afirmou que o mal do século é o câncer, mas o mal do século na verdade são doenças psicossomáticas, doenças que colocam uma pessoa saudável de corpo em uma cama, a ansiedade, por exemplo, a ansiedade tem devastado corações por toda a terra metada, pessoas têm perdido as suas vidas pela ansiedade, pessoas têm se enforcado e tirado a sua própria vida, a ansiedade tem tomado conta das pessoas dos dias a qual viemos, a ansiedade tem implacavelmente arrebentado corações, mas nesta noite Deus tem uma palavra para o teu coração, Deus está dizendo para você que esta ansiedade não é mais forte do que o poder que Deus colocou na tua vida, quando eu falo de poder meus irmãos, eu me lembro quando a própria Bíblia Sagrada afirma que foi dado a Jesus o nome que é sobre todo o nome onde todo joelho há de se dobrar dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra e toda a língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, deixou de dizer uma coisa meu querido e amado irmão, o nome de Jesus não tem poder o nome de Jesus é o poder na minha e na tua vida eu quero que você nesta noite entenda de uma vez por todas meu irmão a palavra poder no original grego é dinamis a palavra mesmo dinamis no latim é dunamis e quando nós vamos para o português esta palavra literalmente é dinamite é dinamite e o que a dinamite faz? deixa eu te falar uma coisa irmão eu não sei o que está te limitando eu não sei quais são as crenças que está te impedindo de você receber aquilo que você quer eu não sei o que está sendo destaque mas o nome de Jesus quer poder nesta noite é uma dinamite para explodir todo o projeto do inferno contra a corrida tem dinamite mas tem Jesus com você você não pode sair deste tempo nesta noite vivendo em destas mesmas crenças que tem limitado a tua vida não eu rejeito da tua vida toda a crença que tem te limitado eu rejeito da tua história toda a palavra que tem posto freio naquilo que Deus tem para você eu rejeito nesta noite todo espírito que tem procrastinado a tua vitória eu rejeito nesta noite toda a crença e espírito que tem estagnado o teu ministério não você não sai deste lugar da forma como você você pode ter chegado se arrastando mas vai sair daqui voando na graça de Deus vale a pena porque aquilo que Deus tem para você precisam de quatro ou cinco homens para carregar você vê que eu vou falar de novo aquilo que Deus prometeu para você que a gente antes dos seus olhos é tão grande é tão grande irmão isto aqui não é positividade isto aqui também não é autoajuda e também não é nem o de você agora Deus isto aqui é real porque esta é a minha filosofia de mínimo eu venço todo dia eu avanço todo dia porque eu sei que nada é mais poderoso do que o Deus que eu sigo que está no clono que me fez promessa e eu estou vendo a minha vitória eu vou avançar se tiver gigante eu vou atropelar vou atravessar para o outro lado porque eu sei que a promessa é a vitória é a minha heredonite fica de perigo com Jesus aquilo que te limita vai cair hoje aquilo que te limita vai cair por terra hoje mas pastor eu não preciso passar por uma sessão uma sessão de terapia logo desta natureza irmão o teu Deus é o Deus que é médico dos médicos o teu Deus tem poder para fazer milagre na tua vida se Deus ressuscita morto tu acha que ele tem poder para hoje trabalhar na tua mente e colocar em plantão chique de seu de todo instante para você você vai vencer porque eu sou o pão de o pão de o pão de mas Deus está reconstituindo Deus está restaurei e aquilo que te colocaram para baixo hoje vai ser o teu propulsor para você subir e concorrer com a graça de Deus não é só a ti estou a ti estou a ti ousa-me sou a ti ousa-me eu quero te servir ousa-me sou a puridade ousa-me eu quero te perguntar existe alguém nesta noite que chegou neste tempo nesta casa de oração talvez afastado dos caminhos do Senhor talvez nunca teve uma experiência com Deus ainda não aceitou o povo salvador talvez você que chegou com a sua mente um pouco confusa com as suas emoções abaladas e queira nesta noite entregar a sua vida para Jesus aceitando Ele como salvador da sua alma ou reconciliando o povo eu quero orar por você quando está a primeira pessoa levante uma mão e se detenha porque eu quero orar por você quando está você que deseja aceitar Jesus como um único e se desce a uma dor na sua alma você que deseja entregar a sua vida para Jesus eu quero orar por você quando está a primeira pessoa eu quero orar por você que Deus está te abençoe e que a graça do Senhor continue e que a graça do Senhor continue quando está a segunda pessoa assim você pode verificar a Deus mas Deus 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 ele está colocando tudo no eixo Senhor ele está colocando tudo no eixo tudo o que saiu ao longo do sol da sua na vida tudo o que ficou fora de graça de angústia de graça de dissaporte de vida, pensando às vezes até que morrer melhor Deus hoje está todo Deus está encaixando cada vez esse seu primeiro lugar, e está salando as suas emoções agora em nome de Jesus estando as mãos para cá, ajude-me as corações e orações Senhor Deus eterno e soberano em nome de Jesus Cristo Pai, a tua palavra foi entregada a segunda orientação do teu Espírito ó Deus e estas duas filhas da questão ó Pai entregando a ti as suas vidas eu te peço bendito Deus nesta noite em nome de Jesus Cristo, perdoa-lhe os pecados, lança-os no mar do seu sereno, e a partir de hoje ó Deus eu te peço que o teu Espírito faça morada, que o teu Espírito abite em cada uma delas Senhor, e a partir de hoje ó Deus as emoções conturbadas ó Pai as emoções Senhor que esperam trazendo a cada uma a sentir ânsia pela morte, nesta noite seja repreendida em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus em nome de Jesus aquilo que parecia impossível aquilo que parecia poder saída aquilo que parecia ser minha morte mas Jesus foi minha sorte só me apriestora que eu reh umps luz 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 voz luz